Ora viva amigos de Logos, hoje tenho uma convidada muito especial, para mim é uma grande honra. Aliás, atendendo o pedido dos vários amigos que nos sugerem convidados e pessoas para conversarmos. Hoje então vou conversar com a psicóloga, também é do centro universitário, também é autora de várias obras. Aliás, a sua última obra é o Assédio, bajulação, alta corrupção, branqueamento de capitais, impunidade, em África, do berço negro, uma visão psicológica. Sem mais de longas, vou então apresentar a doutora Maria da Encarnação Pimenta. Doutora, como está? Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande. Muito obrigada. Nós temos-la em grande estima, em grande consideração e, como lhe disse há bocado, nós temos tido várias solicitações para convidá-la. Então, para nós é um grande prazer ter-nos aceitado aqui no seu espaço. Doutora, eu vou começar, antes de mais, a falar um bocado aqui do seu livro, Assédio, bajulação e alta corrupção. Aqui temas e tópicos bastante importantes, bastante atuais. Quero então que desse uma pequena sinópsia em relação a este livro, para depois então nos desenvolvermos para outros temas. Pois é, eu escrevi este livro, vamos assim dizer, para advertir a sociedade, mas também era uma forma de eu expurgar coisas que já estavam na alma há alguns anos, não é? De todo um processo de modos vivendi que nós desenvolvemos no nosso país e mais que também são observados em outros países da África. Razão pela qual eu ponho aí a África do berço negro. Aliás, dos meus últimos livros, eu trato sempre a questão com uma visão holística sobre a África, sobretudo a África negra, onde os fenômenos parecem ser recorrentes do ponto de vista social, político, econômico e até militar e por aí adiante, não é? Situações que de facto fazem muito mal à sociedade africana. E daqui de uma forma particular Angola, país onde me veio nascer, onde eu cresci, onde eu fui educada também. E eu tinha de falar do assédio, do facto, deste tema, que para mim é o foco principal, é o assédio. Depois as outras questões, como por exemplo a bajulação, a bajulação, a alta corrupção, o branqueamento de capitais e a impunidade que eu trago neste livro, são, vamos dizer assim, os subtemas do assédio, porque são eles que são o resultado, o assédio, tem, digamos assim, como resultado a bajulação, que eu trago aqui neste livro, para nós assediarmos alguém a um conjunto de comportamentos, de atitudes que o indivíduo expressa na interação com o indivíduo que é, digamos assim, que é bajulado, que é assediado. Depois, na própria bajulação, que é uma forma que, digamos assim, os indivíduos têm de adular a outra pessoa, de criar, digamos assim, reverenciar de uma forma exacerbada, de uma forma descomunal, de uma forma patológica a outra pessoa, também eu trago como uma forma de assediar também. Reparem que eu, para escrever este livro, fui procurar, logicamente, outros escritos, ou fui procurar investigar um bocadinho, mas quanto ao assédio, por exemplo, a sociologia, deveria ser a ciência que tratasse, ou que deveria tratar muito sobre o assédio. São poucos os escritores que falam mesmo sobre o assédio. Talvez, hoje em dia, em palestras e etc., se fale sobre o assédio. Mas eu, quando fui a fundo, sobre o assédio, e sobretudo no nosso país, aqui no nosso continente, eu pude verificar, pelas conversas tidas e aquilo que eu pude observar ao longo também da minha experiência de vida, que o assédio aparece como uma forma de tabu. Não se fala do assédio, porque é um tabu mesmo social. Se repararem hoje em todas as instituições sociais, nós encontramos o assédio como se fosse a sala de visitas das instituições. O assédio, a bajulação. As pessoas aprenderam a assediar, aprenderam a bajular. Depois, quando se fala, por exemplo, do branqueamento de capitais, estamos a ver a forma como as pessoas, por exemplo, conseguem ficar ricas e milionárias e não conseguem dar uma explicação. A forma como se usa o dinheiro, a forma como o horário público foi lapidado e, digamos assim, as consequências que isso tem a nível da nossa economia, e não só as consequências que isso tem a nível do próprio bem-estar da sociedade toda. Portanto, o branqueamento de capitais, para mim, eu não sou economista. Aliás, eu tive que ir consultar pessoas que são dadas nessa matéria. Mais entendidas na matéria, sim. Sim. Para nos explicarem que, de facto, o branqueamento de capitais é um crime, inclusive contra a segurança do Estado. Portanto, o branqueamento de capitais devia ser visto como um crime contra a segurança do Estado. porque envolve muitas coisas, desde, por exemplo, o tráfico humano, o tráfico de influências, e uma série, a própria bajulação, o próprio assédio também, e está, inclusive, no branqueamento de capitais, está envolvido também a impunidade. Portanto, este livro não é, em si, digamos, uma enciclopédia sobre o assédio, digamos, um estudo acabado. Não, é um pathway, é apenas um caminho que eu abro para os outros estudiosos também poderem seguir a minha senda, poderem ir a fundo sobre a questão. E darem continuidade, não é? E darem continuidade. Aliás, o nosso interesse é de nós melhorarmos este livro. Eu trago este livro ao mercado, à praça, mas em forma quase que, entre aspas, de draft. Por quê? Porque, se nós virmos este livro, até sofreu algumas sabotagens, vamos assim dizer, vamos poder ver no interior do livro, digamos, alguns quadros desconectados das temáticas. Uma temática começa numa página, depois é coartada, depois vai aparecer numa outra página. Mas tudo isso faz parte das próprias sabotagens a que eu estou muito já habituada, não é? É normal, nós nem, não podemos também, vamos dizer, agradar a todos, gregos e troianos, não é? E é normal. Então, este livro vem, é o meu objetivo, era, de facto, despoletar na mente dos amulanos que nós temos muitos problemas gravíssimos que têm afetado a nossa sociedade, que têm a sua causa, têm uma base e têm também as suas consequências. E é preciso nós não pensarmos que fomos feitiçados, não é? Eu gosto muito de usar este termo. Este termo. Em feitiçados, feitiçados. Mas pensarmos que as causas são filosóficas, são sociológicas e depois com consequências psicológicas muito graves e que cada angolano deve, digamos, sentir que tem uma responsabilidade de poder participar, digamos, na debelação desse grande mal que afeta a nossa Angola bonita. Muito bem. Doutor, eu vou começar por uma citação do livro que é a seguinte. Em África do berço negro, um corrupto não é considerado pecador ou criminoso, ou aquele que lesa outrem, ou a sociedade em geral, é assim visto como um homem querido, um homem de valor. Como é que podemos miuçar esta frase? Esta minha passagem. Sim, sim, essa passagem. Porque, ao longo de 40 e tal anos, depois da independência, a corrupção e o assédio, ele foi crescendo como cogumelos, digamos, numa mata em tempos de chuva. Os cogumelos nascem assim, sobretudo nas florestas equatoriais e nas estepes também, nas galerias. Então, quando eu digo que, de facto, não é visto como um criminoso, como um pecador, é devido à impunidade que ele beneficia. Portanto, é um indivíduo que beneficia de impunidade, que é um indivíduo protegido e que ele, inclusive, sente-se como vitimado e sente-se, inclusive, que tudo quanto fez, fê-lo bem e que, se pudesse fazer, faria ainda pior, vamos assim dizer. Portanto, por causa desta impunidade que nós temos verificado, em todos os níveis da vida social, quanto é esse mal que eu trago no livro, ressalta, digamos assim, à vista de todos, o quanto as pessoas que vão prevaricando vão andando à solta como se fossem indivíduos que deveriam ser até adorados. Eu vou dar só um pequeno exemplo. Heilander já viu algum indivíduo preso por ter abandonado o seu filho? Por exemplo, abandonou o filho, não deu mesada, não deu escola, não se preocupou com o lado afetivo, não se preocupou absolutamente nada. Não, nós não temos, não conheço um caso. O indivíduo está preso, encarcerado, publicamente julgado, se calhar aparecer também algemado, com uma pena de tantos anos, mas sabe que o nosso país está cheíssimo de, digamos, pessoas desta natureza. E essas pessoas são galardoadas. Você está me a querer obrigar a dizer nomes. Eu não vou dizer nomes, mas as pessoas sabem. Essas pessoas têm consciência do que eu estou a dizer. Muitas delas provavelmente me estão a ver e a ouvir. As pessoas estão aí. Muitas delas são nomeadas, volta e meia, são nomeadas ministros. Alguns são nomeados comissários, outros são nomeados embaixadores, uns são nomeados, são patenteados como generais, são patenteados. Quer dizer, estas... Mas a doutora está querendo dizer o quê? Que estas falhas relacionadas com a fuga paternidade teriam, de certa forma, ter uma influência naquilo que... Carlos Sado, com as nomeações, com a cara que se ocupa. Sim, sim, sim. Ou seja, se não é um bom pai, se não assume os filhos que tem... Se não é um bom pai, não pode ser um bom governante. É impossível. Aliás, nos outros países, fazem um rastreio da vida da pessoa para, digamos assim, assumir cargos dessa natureza. Você sabe bem disso. Por outro lado, também, sabe que nos outros países... Eu vou dar o nome de um país. Por exemplo, na Inglaterra, a fuga paternidade é um crime que dá cadeia mesmo. A pessoa vai mesmo para a cadeia. Vê mesmo o sol nascer entre as grandes. Portanto, nós aqui, é que achamos que é normal. O indivíduo abandona a mulher, abandona os filhos, vai embora, por razões que ele acha que são óbvias, provavelmente sejam óbvias. Mas esse indivíduo, depois, ninguém questiona nada. O filho cresce só assim, como se fosse uma árvore no deserto. Mas depois, um dia, que a pai diz, Ah, aquele meu filho é médico, porque é meu filho. Mas não investiu em nada. E essa pessoa faz um blackout. Começa uma nova vida. Começa tudo novo. Recebe galardões. Aparece nas galas. Com a maior cara aquilo que a gíria diz. Com a maior cara do pau. Quer dizer, é isso que eu trago aí. E quem diz, a fuga paternidade e a maternidade, que para mim deveria ser visto como um crime, vê-se também na questão, digamos assim, do erário público. Vê-se também na questão, digamos assim, de outros crimes, como, por exemplo, o homicídio. Como, por exemplo, a violação sexual de menores, que deixam os menores. Eu até escrevi um livro, Vítimas de Abuso Sexual, onde eu trato dessa questão. E essas vítimas são vítimas para a vida toda, porque fica uma marca indelével, tanto do ponto de vista físico, fisiológico, e, inclusive, psicológico. E os prevaricadores? Ah, não assolta também. E essas pessoas também têm cargos de direção, são patenteadas. Portanto, é isso que eu digo. No nosso país, aqui em África, de uma forma geral, as pessoas que praticam esses... E para mim, aquelas que matam, queimam até, fazem fogueiras, põem pessoas vivas. Mas essas pessoas são galardoadas. Eu não consigo entender isso. Isso só mostra o nível patológico em que nós nos encontramos. Não é possível nós pegarmos, pormos uma pessoa viva, uma criança nas costas da mãe, viva, numa fogueira, e nós vamos homenagear essa pessoa. E obrigamos que o país homenageie essas pessoas. Eu penso que, ou todos nós estamos doentes, ou então há qualquer coisa que não está bem. Se calhar eu é que não compreendo muito bem o fenômeno. e vou dar aqui um exemplo. Temos o caso, por exemplo, de situações, como é o caso, do 27 de maio, em que as pessoas foram mortas, pessoas desapareceram, não se sabe onde é que essas pessoas estão, durante a guerra, nos sítios em que as pessoas foram sitiadas, as pessoas foram mortas, foram queimadas em fogueiras, e as pessoas, todas essas pessoas que fizeram isso, pedem galardão. Isto é o que mais me admira, me repugna, e inclusive sinto-me mal como africana. É esse o nosso desplante. De olharmos as vítimas como se fossem coisas. Como quando a gente poda uma árvore, e as árvores, e os trocos caem, passado algum tempo seco, se queima-se. E o que cortou, quem é? É o dono da árvore, pode podar a árvore, quando quiser, até se quiser, pode cortá-la mesmo. É assim que este país tratou as outras pessoas. Então, é isso tudo que eu procuro, mais ou menos, mostrar neste livro. É esse o retratado que pretende fazer, sim. Com certeza. Doutora, mas ainda em relação a este termo, os perificadores, digamos assim, os corruptos, a serem, de certa forma, bem tratados, endeusados, digamos assim, qual será o fenómeno? Será que as pessoas não percebiam que, de facto, essas pessoas, quando um detentor de um cargo público não construiu um hospital, não construiu uma escola, e há um acidente numa estrada porque não tem iluminação, porque tem buracos, a responsabilidade é daquele homem porque desviou aquele dinheiro que era suposto ser canalizado por uma obra. E agora, mas o que se sente agora é que as pessoas começam a despertar e essas pessoas deixam de serem deusadas. Era um problema de educação, era um problema de princípios, porque essas pessoas eram as referências, não é? Os miúdos queriam imular aquilo que vinham dos ministros, dos generais, aquelas referências sociais. Mas hoje estão a perceber que, afinal, aquelas referências eram tudo, quer dizer, era tudo um gigante de barro, digamos assim. Pois, é assim, criou-se... É uma questão cultural. É uma questão de cultura. O que é a cultura? A cultura é tudo aquilo que nós produzimos dentro de um tempo determinado e dentro de um espaço geográfico também. E que pode ser vista tanto do ponto de vista material, pode ser vista do ponto de vista psicológico, do ponto de vista das manifestações folclóricas, para ir adiante. Quanto a essa questão que me questiona sobre... Se as pessoas não... Antes viam e não tomavam nenhuma medida e agora parece que há um despertar, há um despertar. Não, criou-se uma cultura do medo. O medo que é? O medo é uma emoção negativa. Nós nascemos com uma predisposição para termos medo. Medo do desconhecido. Medo daquilo que a gente conhece. Medo daquilo que sabemos que faz mal. Então, o 27 de maio foi muito violento. O 27 de maio deixou marcas engleves. Mais de um quarto dos jovens intelectuais foram mortos. Foram assassinados. Desapareceram. Por causa de uma intentona que se diz que até hoje as pessoas não veem explicar muito bem. E os jovens que são vocês não conhecem muito bem a história. Tem de ler. Ora bem, este medo foi passado de pais para filhos. Quando nós que temos os 60 anos víssemos os nossos filhos a querem meterem-se na política ou a querem apontar o dedo a este ou aquele governante que governava mal, a primeira coisa que nós dizemos é epa, não crie problemas. Epá, não te metas nisso. Vás aparecer morto. Vás aparecer isso e aquilo. Portanto, então, criou-se essa cultura do medo que é evada de um elevado nível de bajulação. Eu tenho de adular-te. Eu tenho de te bajular para não me matares. Eu tenho de te bajular, tenho de te adular para me dares emprego. Que eu tenha competência ou que eu não tenha competência. Mas eu tenho de parecer que eu gosto muito de si. Que eu estou muito do seu lado. Então, enquanto isso acontece, há um ditado que se diz muito em filosofia que a direita avança quando a esquerda está dividida. Ora, quanto mais as pessoas bajularem, quanto mais as pessoas são assediadas, é mais o indivíduo que, digamos assim, este detrator, digamos, da sociedade, este mau... se sente num pedestal endeusado. Endeusado. Porque sabe que todo mundo vai mesmo andar lá a beijar os pés. E foi só isso que aconteceu. Então, não é que as pessoas não viam. Não é que as pessoas despertaram agora. Eu lembro-me que muita gente veio ter comigo e deu-me muitas vezes a mão, mas no campo a dizer epá, eu estou contigo, pá. Gostei daquilo que disseste, mas eu vou-te dizer. Eu lembro-me de uma senhora governante que me disse assim, olha, eu também gostaria de dizer o que tu dizes, mas hoje eu não posso dizer isso porque senão tiramos o cargo de ministra. Até era uma ministra, foi ministra. Isto é cobardia, mas essas pessoas sabiam. E, inclusive, o que mais triste é, é que essas pessoas pactuavam porque foram recebendo os louros também. Muitos não podem hoje dizer que não sabiam. Sabiam. eles faziam de quê? Aquilo, o jogo de avestruz. São tão culpados quanto os detratores. São tão culpados quanto os detratores. Ou piores até. Portanto, essas pessoas também deveriam sentar-se, muitas delas, no banco dos reus para responder. Muitos comportamentos também tiveram. Porque também eram informadoras, eram pessoas que recebiam louros, recebiam também, digamos assim, nos envelopes. Certo. Portanto, não podemos dizer hoje que as pessoas não sabiam. As pessoas participaram. aliás, há uma jovem que de vez em quando vai dizendo os nomes deles. É o caso de muitas jovens, muitas pessoas chegam lá e dizem olha, fulano também fez. O fulano apareceu lá. O fulano disse. O fulano não sei quantos. Ora, estas pessoas sabem por que estão a dizer isso. Porque, de fato, na medida que elas iam fazendo mal à sociedade, tinham os seus seguidores, os seus sequazes. Ora bem, estas pessoas hoje não podem fugir com o rabo a seringa e estar a apontar. Aliás, agora todo mundo querem mostrar que os outros é que são. Não, muitos também foram. E muitos querem dar agora uma de bom samaritano. Ah, eu nunca fui. Não, muitos foram. Muitos sabiam o que estava a passar. Muitos eram cobardes porque aliavam e, digamos assim, nesse grande mal que se fez ao povo angolano. Muito bem. Doutora, pronto, este ostracismo é de facto real e nós sabemos que há pessoas que por falarem foram de facto condenadas, foram afastadas. Mas o medo, penso eu, que não é transmissível à minha geração ou às gerações mais que estão abaixo de nós. A doutora entende que se poderá efetivamente quebrar este medo, este link que existe entre a vossa geração, que são pessoas que têm aos 60, 70 anos e a minha geração que está mais abaixo. Independentemente dos relatos que possam existir, dos medos que existem, os 27 de maio e isso, eu não sou dessa geração, olha, mesmo este programa que faço, as pessoas dizem cuidado e tal, tal, sentem que ainda há um resíduozinho de medo, mas que pouco a pouco poderá ser diluído. Pois é assim, o hábito, o médio, como eu lhe disse, tornou-se cultura, mas para se tornar cultura primeiro passou pelo hábito. A cultura é um conjunto também de hábitos e valores e normas e regras e regulamentos, ok? Que permitem a pessoa viver de uma forma societária. Certo. Ok? Ora bem, a vossa geração se vai poder quebrar. Eu digo entre aspas. Por quê? Porque uma grande parte dos jovens da vossa geração, e eu aqui vou lhe aconselhar a ler um livro muito interessante, que se chama A Tomada de Posse e o Casamento Tradicional do Camargo Comissário Provincial com a Camargo Secretária, no preâmbulo desse livro, eu trago mais ou menos a resposta do que me está a fazer agora. Ora, se eu sou filho de um peixe, eu também sou peixe. Significa dizer que essas pessoas que têm responsabilidade daquilo que aconteceu mal no país, os seus filhos são os continuadores, que são vocês, os jovens. Ora, esses ou têm de fazer uma mudança aquilo que se dá nas grandes revoluções, uma mudança vertiginosa do dia para a noite, passarem a vamos dizer assim, a pensar de outra maneira que não é possível e vou explicar porquê, porque nós não nascemos a pensar, nós aprendemos a pensar. Nós recebemos os inputs, recebemos as informações do meio interno e externo e vamos formando ideias e essas ideias transformam-se em convicções, estas convicções transformam-se em valores e isso tudo levam um tempo até uma determinada idade. Quando você atinge a idade dos 30 anos, tem convicções que tem a sua base nos valores que você adquiriu. Então, esta mudança que, digamos assim, que é geral que se está a dar, as ações práticas é que vão fazer com que a outra geração que virá, que são os nossos filhos, esses talvez sim, porque vão nascer, ou estão a nascer e a vivenciar outros valores. Por exemplo, a vossa geração aprendeu a roubar. A roubar com quem? Conosco, que somos os mais velhos de 60 a 70 anos. Então, nós, os de 60 a 70 anos, criamos uma geração, uma geração que pode vir no futuro a tentar, não vai conseguir, vai tentar perpetuar o modus operandi que é este agora, de roubar, de mentir, etc, etc, de fazer perpetuar este hábito, esta maneira de ser e de estar que se tornou o hábito, que se tornou a maneira de ser, vai tentar perpetuar. Ora bem, as mudanças sociais que estão a operar do ponto de vista teórico, quando eles tiverem um pendor prático, sim, esta outra geração que hoje tem 5, 6 anos de idade, vai crescer nisso. Aliás, vamos vendo os meios de comunicação social que vão fazendo um trabalho, assim, embora que seja de uma forma ainda insurdina, não é? Da criança, por exemplo, perguntar ao pai, o que é a corrupção? O que é o assédio? O que é isso e aquilo? Já é um bom caminho. Os manuais escolares também poderiam ajudar. E outros comportamentos, por exemplo, pôr as pessoas no banco dos reis, a prestarem contas deste iPhone tendo um bocadinho de médio e respeito do erário público, prestar contas mesmo. Eu estou no ministério, eu tenho que prestar contas sobre isso. Aí sim, vamos criar uma nova geração que, de facto, este mal que nós, que há um ano a esta parte, se quer mudar. Mas as mudanças profundas de uma sociedade, apesar de se darem grandes revoluções, mas os comportamentos permanecem, porque o comportamento é uma predisposição que está baseada nas emoções. E as emoções são predisposições orgânicas. Ora, nós já aprendemos a roubar, a mentir, a fazer mal o outro, a levantar calúnia. Portanto, todos esses males poderão ser mudados paulatinamente e a sociedade vai mudar do fato. Muito bem, doutora. Sendo um bocado aqui do contexto nacional, vamos um bocado para outra realidade, que é a realidade africana, nomeadamente a Nigéria, que é um país que o conhece bem, que também apresentou os mesmos sintomas. Eram os mais ricos da África, os mais vaidosos, com altos índices de corrupção e também de bajulação, quizá, não é? Mas o que é certo é que, mesmo havendo esta renovação geracional, esta renovação geracional, muitos destes males ainda não foram dissipados. Acha que em Angola isto funcionará? Habrá, efetivamente, este corte vertical destes males? que aqui apontou, o roubo, a malandrisse, o chico-espertismo, essas coisas não se diluem assim, não é? Mas acha que estaremos efetivamente no bom caminho? Olha, deixa eu dizer que no tempo do Sani Abacha, portanto, na Nigéria, estamos a falar da Nigéria, estamos aí nos anos de 95, 96, mais ou menos, altura em que o Sani Abacha estava no top com toda a sua corrupção, todos os filhos do Sani Abacha eram os donos de todos os bancos, etc., brincaram com o dinheiro todo aí do petróleo da Nigéria, lembra-me de Sarauiwa, um grande jornalista que foi morto por enforcamento mesmo, como pena de morte, por ter reivindicado, digamos, os direitos dos alças, dos zibos, aliás, por causa dos donos do petróleo, e com esta, digamos, com a morte do Sani Abacha, isso aí por volta do ano de mais ou menos 97, 98, já não estou bem, é mais ou menos por aí, eles têm um tempo um governo de transição com um general que estava no poder que ele tentou mais ou menos debelar a situação até chegar às eleições quando entra no ano de 99 o La Sange Abassanjo que tentou fazer aquilo que o presidente João Lourenço está a fazer agora, uma mudança, digamos, vertiginosa nos comportamentos desses de roubos digamos, de assambarcamento do erário público do dinheiro do petróleo enfim, da corrupção se quisermos de uma forma geral uma moralização social uma moralização social mas ele encontrou muitas dificuldades o La Sange Abassanjo encontrou muitas dificuldades porque logicamente o governo estava infestado se quisermos assim, aquilo parecia uma epidemia e quando um governo está infestado com pessoas daquela natureza logicamente ele fez alguma coisa o La Sange Abassanjo fez alguma coisa mas não foram mudanças profundas não foram mudanças profundas ele inclusive lembra-me que ele conseguiu tocar um bocado na família digamos do Sani Abaixa tirou um bocado os poderes as riquezas os dinheiros os não sei quantos mais ele tentou fazer um trabalho bonito inclusive a mesma questão das eleições tomaram uma outra cara etc mas os nigerianos como disse neste período todo airoso deles demandarem no petróleo da corrupção inclusive eles intitulavam-se como Africa number one em tudo no desporto em todas as áreas mas que afinal no fundo era uma capa se nós questiona se nós vamos poder fazer essa mudança uma vez que a Nigéria não conseguiu fazer essa mudança vertiginosa essa mudança radical que o Lassanjo Abassanjo tentou fazer e posteriormente outros mas depois fomos vendo que aquilo foi morrendo e parece-me que voltaram quase que a estaca zero vamos dizer assim eu penso que primeiro temos de medir o contexto ok a Nigéria está embora esteja na África do Oeste manda na CDOO portanto sem eles também não existe a tal CDOO tem um digamos um protagonismo muito grande nessa região e não só em África mesmo de uma forma geral também nós também estamos numa outra região numa outra parte da África embora sejamos todos da África Negra África Subsaariana temos uma outra forma de ver de ser e de estar também as nossas fronteiras são diferentes das fronteiras também da Nigéria é verdade que nós neste momento temos um grande problema estamos a ser fustigados se quisermos assim por essa invasão de vários migrantes que diariamente entram aqui e isso também cria uma certa dificuldade penso eu em todo este processo que é um bocado complexo aliás os discursos do presidente João Lourenço logo no início pedia no dia da tomada de poça pedia que o ajudassem nessa questão da questão das fronteiras e no meu livro que eu lancei no ano 2010 eu faço menção a esse aspecto eventuais causas e consequências de delinquência em Angola bem se nós vamos conseguir eu tenho sempre dito nós estamos aqui para ver todos nós temos uma responsabilidade de ajudar que esse processo de fato se atinja os objetivos que se pretende porque somos todos nós a maioria a maioria a maioria que está a sofrer poderá não haver uma mudança digamos radical mas que vai haver mudanças vai e que as pessoas devem ficar preparadas para essas mudanças quando me refiro a estarem preparadas são aquelas pessoas que sempre estiveram habituadas de que vamos estar sempre assim nunca vai mudar nada o povo vai continuar pobre os mais pobres vão ser cada vez mais pobres os mais ricos vão ser cada vez mais ricos mas eu penso o caminho me anima vou ser fraca o que me anima é o discurso do presidente João Lourenço quando foi da tomada de poço quando ele dizia que não há ricos que não podem digamos prestar contas uma coisa assim e pobres que não possam ser digamos assim também protegidos protegidos portanto eu penso que esse discurso deve ser muito bem analisado trazer ao contexto atual e as condições que nós temos que podem fazer com que as coisas mudem o que é preciso que eu acho para que hajam mudanças profundas não digo radicais de uma forma digamos com um ângulo de 360 graus não acredito que vai acontecer um ângulo de 360 graus e não é execuível também o IVA é um outro caso que vamos falar sobre isso não será em 10 anos naturalmente sim portanto eu penso que o que vai acontecer o que vai acontecer e o que deve acontecer é o presidente João Lourenço ou pelo menos digamos a constituição que está lá está bem bonita está bem escrita não se atropelar a constituição levar-se a sério o que está escrito de facto e não se frenar por exemplo eu olho para si e digo assim o rei Lander é meu amigo epá coitado apesar de ele ter praticado este ato mas ele é meu amigo eu tenho de dar uma moratória eu tenho de proteger se não haver proteção de facto não haver seleção se a justiça não for seletiva eu quero dizer aí eu tenho certeza absoluta que alguma mudança vai haver e que alguma melhoria a nível do país sobre as condições sociais digamos da sociedade vai acontecer mas doutora mas do ponto de vista africano em que os valores relacionados com a amizade até com alguns laços de sanguinidade nós sabemos que muitos muitos de nossos governantes têm laços muito fortes de sanguinidade são primos são amigos são irmãos são cunhados são cunhados são compadres como é que a gente consegue quebrar estas alianças pois é é isso que eu estou a dizer uma coisa é a constituição uma coisa são as normas as leis as regras que estão escritas entre aspas que devem ser cumpridas por todos não haver digamos assim cidadãos especiais e a outra coisa é o africanismo ora se nós ficarmos pelo africanismo que se há uma violação sexual é tratada a nível da família e paga-se uma multa e não acontece mais nada se há um roubo se o indivíduo digamos atinge um nível social elevado ao patamar de ministro e toda a família vai lá e ele tem que lapidar o erário público para poder satisfazer essas necessidades da família se pensarmos assim de falta a situação não vai mudar agora eu penso que sim deve-se fazer um trabalho social de prevenção eu uma vez dei essa ideia a um ministro ele riu-se de uma forma sarcástica eu disse olha a psicologia por exemplo tem testes que mede se o indivíduo é mentiroso ou não se o indivíduo é ladrão ou não nós temos testes esse ministro riu-se na minha cara como quem diz oh coitadinha dela olha para ela está aqui a dizer coisas nos outros países fazem-se psicotécnicos nos outros países investiga-se a vida da pessoa antes de ir a digamos assim assumir um cargo digamos assim de responsabilidade social sobretudo de gestão de gestão digamos assim do país ou gestão social ora se nós não tivermos isso em consideração se as pessoas não forem rastreiradas não forem investigadas sobre a sua vida para poderem assumir cargos de direção eu penso que nós vamos continuar a ter um país em que eu chego lá eu estou no ministério aquilo torna-se a minha empresa eu chego lá os meus primos todos ficam os meus empregados e não atendo aquilo que a constituição aquilo que as normas e as regras do facto se isso acontecer vai ser muito mal a outra coisa que eu penso que tem de haver eu não sou política gostaria que ficasse claro é despartidarizar a doutora aqui no seu livro ainda dá um outro exemplo que está relacionado até com a justiça que diz mesmo que há certos juízes ou magistrados que são cagados que são colocados nas árvores e há advogados que são oportunistas portanto isso ainda se verifica nos dias de hoje não, este livro é recente este livro está lançado há menos de dois meses portanto este diagrama deixa eu dizer eu fiz este diagrama em fevereiro deste ano eu fiz eu desenhei este diagrama portanto é atual sim não, é atual este diagrama eu desenhei em fevereiro eu até posso dizer o dia mais ou menos que eu desenhei este diagrama eu acho que eu até trago o dia que eu fiz este diagrama foi em fevereiro acho que é por volta do dia 15 de fevereiro deste ano que eu fiz este diagrama portanto é mais ou menos isso dia 15 vamos aprofundar mais um bocado juízes cagados colocados na árvore isso quer dizer o que? isso quer dizer que o cagado não sobe na árvore sim tem que ser apoiado ela aposta ela aposta então se reparar o diagrama eu mostro que o indivíduo está lá ele sendo juiz que alguém o pôs lá ele não vai julgar a pessoa que o pôs lá se esta pessoa estiver implicada em alguma alguma algum digamos assim algum crime por exemplo branqueamento de capitais algum crime de peculato ou algum crime qualquer que atenta a segurança do estado logicamente vai ter alguma alguma dificuldade moral de poder julgar esta pessoa eu tenho certeza absoluta e o exemplo que eu dou eu sou professora universitária eu moro numa área que eu nem de canongueiro saio daí ora se o meu estudante mora ao lado da minha casa e dá no boleia todos os dias oh come on eu não tenho muita coragem de reprovar o meu estudante temos que ser francos se este estudante ou eu nego a boleia dele e tenho de ser vertical mas para tal a minha universidade o meu país tem de me criar condições para eu enquanto professor universitário não ter necessidade de andar de boleias não eu quando me refiro aí do cagado que ninguém é posto na árvore sim é posto na árvore é quando nós temos juízes que são nomeados por conveniência nomeados por conveniência se calhar e que devem favores a alguém que os pôs lá ou devem favores digamos assim a instituição que se responsabiliza pela estadia deles nesse ou naquele lugar ora muito bem e mais se o juiz também estiver digamos assim perdão conotado com alguma bandeira política ou partidária por exemplo logicamente quer ter alguma dificuldade de julgar alguém ligado a esse partido embora saibamos que o juiz deve obedecer a lei e a sua consciência não é? mas é o que eu estou aqui a referir-me eu estou a referir-me das leis das normas das regras e da própria constituição está clara mas uma coisa é a teoria é isso que está é a teoria está lá está escrita mas em termos práticos não acontece não é como as leis da natureza todos nós sabemos que a partir das 6 da manhã o sol vai nascer e que é impreterível a menos que haja um eclipse mas o sol vai nascer às 6 da manhã e vai por-se às 6 da tarde ah, isso é a lei da natureza que não falha mesmo é o mesmo que eu já não gosto do meu braço eu corto o meu braço e eu digo agora vou esperar que Deus me dê outro braço Deus não dá mais outro braço porque a natureza ela não se compadece de nós ela Deus perdoa os homens aqui nos cagados que eu me refiro o indivíduo que um cagado foi lá posto essa pessoa que eu posto lá tem que o tirar de lá este aqui é o problema quando alguém põe lá alguém este indivíduo nem vai poder julgá-lo nem pode descer sozinho alguém que o pôs tem que o tirar este aqui é o problema do juiz que eu trago a analogia do cagado dos advogados oportunistas portanto são aqueles que eu costumo chamar advogados do diabo porque nós estamos a ver que isso é um crime que lesou sobremaneira a alma da pessoa ou da outra pessoa e eu vou buscar aqui dois ou três exemplos um indivíduo por exemplo que viole sexualmente uma criança e que esta criança tem que se fazer uma estreptonomia tem que se tirar o útero da criança ela já fica a partida fica infértil nunca mais vai poder ter filhos delas para a vida toda para mim essa pessoa tem vários crimes é pena nós não temos não sei se eu digo pena mas eu vou dizer nós não temos pena de morte a doutora é a favor da pena de morte? não, não fala pena de morte mas pergunto se é a favor ou é contra a pena de morte? eu não sou eu não sou a favor da pena de morte mas eu também questiono se o que mata o outro de uma forma digamos assim premeditada ele tem direito a vida e o que ele matou? eu não estou a defender a pena de morte mas também estou a questionar então se não a pena de morte devia haver uma prisão perpétua nós não temos penas perpétuas aqui eu estou a falar daqui da violação sexual e se me permitir terminar o indivíduo a criança é violada aos 3 anos ou aos 5 anos tem que se lhe tirar o útero essa pessoa nunca mais vai ter filhos portanto matou os filhos todos dela que deveria ter matou a alma dela porque psicologicamente ninguém está a ver o trauma que ela traz estamos a ver que estamos esperando uma pessoa que a partida já não é feliz e esse prevaricador se calhar em série violador em série anda solta ou então tem dois anos de prisão de 12 a 8 anos por tentado ou pudor porque não há uma pena que lhe pune mesmo eu não estou a mandar matar mas ele se calhar ficaria numa cadeia ou uma prisão davam-lhe 40 anos por violar a criança e 40 anos de prisão por terem tirado o útero da pessoa então dava 80 anos de cadeia olha se ele entra para a cadeia aos 30 anos mais 80 não sei quanto isso dá deve dar 100 e tal anos já que não se pode matar as pessoas mas penas pesadas portanto essa questão do código penal eu penso tem que ser revista também porque há porque há crimes que o a pessoa está viva mas já foi morta outra questão é uma pessoa que mata duas, três, quatro pessoas e dão-lhe pena de 20 anos 20 anos passa rápido passa rápido só para ter ideia eu desde que terminei o meu último mestrado já passa 21 anos eu fiz dois mestrados e passaram-se 20 anos já o primeiro mestrado já se passa 23 anos o segundo já passa 21 anos o tempo passa tão rápido e para mim ainda parece ontem eu ainda tenho na minha mente o nome dos meus professores dos meus colegas as matérias eu até tenho os meus cadernos guardados passa no ápice sim passa no ápice mas claro aí temos de rever se calhar são ex-leis não propriamente a ação dos advogados porque todo criminoso tem direito à defesa em princípio mas olha por exemplo no parlamento quando se faziam as leis quem faz? são advogados não é qualquer pessoa que está lá qualquer deputado porque muito bonito fala bem e faz leis as leis lá quem faz? depois todo mundo aprova põe a mão no ar certamente são os advogados eles têm um peso muito grande tem um pé hoje por acaso parece que já fazem consulta pública acho que já fazem consulta pública mas antes não eram os advogados chegavam lá e diziam esta lei é assim iam buscar a lei não sei da onde faziam uma cópia copy and pass faziam-se e já está não se atendiam as questões culturais não se tinham em consideração as questões digamos assim psicológicas não se tinham em consideração as questões sociológicas portanto mesmo essas leis penais devem ser vistas outra vez porque eu insisto em dizer há crimes que não deviam ser 20 anos de prisão não temos pena de morte muito bem mas a pessoa fica então 90 anos preso se ele entra com 20 anos sai com 90 e passa a ir 90 anos de prisão então são 110 anos não acredito que ele com 110 anos venha cá fora ainda violar crianças ou fazer coisas que não devem ser feitas a outra pessoa portanto eu penso que as leis têm de ser revistas e podem ser revistas neste caso em concreto para crimes e de ônibus as penas devem ser mais pesadas é isso que advoga com certeza as penas devem ser mais pesadas para nós evitarmos ter os advogados que são muitos advogados é o que eu estava a dizer muitos advogados são advogados do diabo porque eu quando vou defender um indivíduo digamos assim de uma forma tão preemptória sobre um indivíduo que sabemos que causou um dano muito grande na vida da outra pessoa é verdade é o trabalho dele como advogado mas digamos assim é doloroso é doloroso e depois ainda recorre a pessoa já causou um tão mal ainda recorre recorre e a outra pessoa mas pronto é a lei da própria da própria da própria da própria profissão em si claro que defende esse aspecto do advogado mas eu quando fiz esse diagrama e falo do advogado mercenário é precisamente para mostrar a situação atual em que nós estamos a viver a doutora de facto faz aqui um monte de trocadilhos o advogado mercenário fala do ladrão bom do bom ladrão do bom ladrão é está está portanto isso tudo é a reflexão do presente que tem digamos que vem com um rasteiro que vem de 40 e tal anos que hoje nós desembocamos nessa situação que me levou a refletir e a ver todo um cenário que eu vivenciei não me contaram eu vivenciei eu tenho 65 anos de idade eu vivi 21 anos no tempo colonial e 40 e tal anos 44 anos digamos assim do tempo depois da independência ou seja então é tempo suficiente para eu trazer toda esta informação porque é o que eu vivenciei não me contaram eu vi essas doutora muitos mais velhos muitas pessoas da sua geração falam com algum saudosismo do tempo colonial das coisas boas que também existiram mas agora eu pergunto o nosso o nosso parlamento o nosso governo nossa sociedade também acredita que nós somos uma geração que está melhor capacitada hoje temos muitos mestres muitos licenciados muito PHD eu vou reverter a questão a vossa geração mesmo com menos educação tinha maior formação e tinha maior capacidade do que esta geração que hoje em dia ostenta títulos que por vezes pouco ou nada valem em termos de produção em termos de conhecimento será que podemos fazer esse estudo comparado é de facto a minha geração é de facto uma melhor geração olha eu gosto sempre de olhar para os contextos e gosto sempre de olhar que as coisas dão sempre no espaço e no tempo é muito importante isso quem sou eu eu sou uma pessoa que venho digamos de uma geração portanto a minha educação foi dada por pessoas que foram que receberam uma educação dos anos 800 ok eu nasci no meio do século XX no meio o século XX passava quatro anos quando eu nasci ok meio século ora eles viveram uma outra realidade um outro contexto outro desenvolvimento técnico científico sim outro modo outros vivendo outro modo desoperando outra maneira de ser e de estar ok depois mesclado vamos assim dizer com a colonização certo e então estas pessoas a sua mentalidade a sua maneira de ver as coisas era também de outra forma que temos e essa mensagem que eles passaram a nós mas eles tinham um plano tinham um projeto tinham um desiderato que atingiram que era não continuar a viver sobre o julgo colonial mas serem pessoas num país com autodeterminação mas é que está a minha questão doutora todas as gerações têm um desafio e a minha parece não ter precisamente porque porque a vocês a vossa geração está a viver uma situação daquilo do consumismo vocês estão a viver numa época numa era em que tudo está ao dispor não andaria agora e aqui as coisas aparecem parece uma varinha mágica só para ter ideia acredita que no tempo colonial as pessoas compravam um vestido por ano um vestido por ano entre aspas para estrear no natal aqueles que compravam duas três mudas de pano por ano eram pessoas ricas as pessoas compravam um ou dois pares de sapato por ano o sapato tinha de gastar agora não tu vas as sapateiras todas estão cheias de sapato os guarda-fatos todos estão cheios de roupa arrebentar pelas costuras as leiras as pessoas tinham só nem toda a gente tinha uma leira para conservar a comida hoje mas em casa as pessoas tem duas três leiras três quatro arcas então estamos numa outra era portanto num outro contexto de consumismo falamos da saudade porque que a minha geração em determinados momentos sente saudades de alguma coisa que aconteceu mas se o colonialismo não era bom certo era esta pergunta que você quer fazer ora bem o colonialismo não era bom em alguns aspectos mas colonialismo que é o sistema o sistema político é que não era bom o sistema político insisto em dizer a forma como os africanos os angolanos eram tratados como estrangeiros na sua própria terra os angolanos tinham de pagar impostos mas o imposto de que era um imposto social não era um imposto por ser assimilado repara tinha de pagar e era uma caderneta que se assinava que você já é assimilado e pagava por ano o imposto que ridículo ora mas nós éramos os donos devia ser o contrário deviam ser eles os colonelistas a pagar o imposto aos donos da terra mas eles chegavam por exemplo e aí a não ter saudades chegavam por exemplo numa terra num latifúndio por exemplo e o dono desse latifúndio estou a me referir terras de café fazendas por aí tinha de pagar impostos à administração o selo fiscal o selo disse daquilo daquilo o dono da terra sentia que estava a ser digamos assim escravizado dentro da sua própria terra havia uma inversão de valores se quisermos assim agora quando se fala de saudades era como por exemplo o que? as pessoas tinham medo medo da coisa alheia o africano o angolano o português não tinha medo das coisas do africano mas o africano foi educado a sua educação africana lhe conferia o direito digamos assim o valor de ter medo os limites os limites por exemplo eu podia entrar nesta sala encontrar este copo e não levar porque eu recebia um ensinamento dos meus avós que as coisas alheias podem nos criar dificuldades espirituais até e as pessoas cresceram com esse limite que tem mais um pendor espiritual e psicológico e religioso até então as pessoas tinham medo de usar as coisas alheias de uma forma indevida nas coisas as coisas tinham simbolismo as coisas eram respeitadas com um certo simbolismo de vida de sangue de alma de coisa alheia eu não posso levar eu não posso tirar então as pessoas não roubavam se as pessoas roubassem as pessoas pagavam uma multa se fossem apanhadas ora bem outra coisa por exemplo quanto se fala em instrução escolar porque é que as pessoas têm saudades porque por exemplo eu lembro-me na quarta classe na quarta classe tu fazias uma redação de categoria lias corretamente ler e escrever corretamente ler e escrever corretamente declamavas um poema não é gritar hoje vemos pessoas a declamarem um poema eu até fico com medo não é a gritar não declamar um poema tu tinhas na primeira classe só para lhe dizer na primeira classe quando terminasse a primeira classe no exame da primeira classe tinha-se fazer cópia e redação o português na primeira classe na primeira classe eu tenho lá os meus livros da primeira até a quarta classe tu tinhas de ler na primeira classe fazer cópia e redação e ditado na primeira classe o exame era constituído do ditado da redação na segunda classe tinha de fazer palavras difíceis já se começava com a gramática quando tu chegavas na quarta classe tu sabias a gramática José Maria Relvas tinhas de saber todos os verbos conjugar os verbos no passado no presente no pretério no perfeito no conjuntivo nisso e tudo tinha que saber tudinho mas tinha de saber a tabuada tinha de se saber era saber mesmo não era mesmo mas decorava-se mandavam decorar fazia-se grafismo o grafismo era na primeira classe havia um caderno com duas linhas onde a pessoa aprendia a escrever primeiro o alfabeto primeiro começavam as vogais depois as consoantes depois formar os sons dentro dessas duas linhas a pessoa tinha de saber não se ia para a quarta mas na primeira classe aprendias a escrever dentro das margens a margem direita do lado esquerdo a margem do lado esquerdo a margem superior e a margem inferior não podia-se escrever fora das margens hoje escreve-se doutora mas o que se passou é só copiar afinal não mas eu por acaso já tenho visto fizeste viajar no passado não, mas foi bom foi bom foi bom mas pronto hoje eu tenho visto aí na rua de fato livros de grafismo livros de de caligrafia por aí mesmo também a gramática que a senhora Maria Arralba ainda se vende podem procurar acho que a Lelo deve estar a ver ainda mas por exemplo ainda voltando nesta questão de escrever por exemplo na primeira classe escrevia-se com lápis e era proibido escrever-se com lapiseira tinha de se escrever com caneta com tinta para aprender acho que fazer a caligrafia era com caneta caneta que hoje a gente só vê um ou outro da vossa geração dificilmente eu vejo mas caneta com tinta Parker mas eu lembro-me tão bem que quando eu fui para a escola nem o meu pai tinha caneta Parker mas nós aprendemos a escrever com a Parker está vendo é Parker está aqui a fazer um marketing para fazer um marketing da marca mas pronto para as pessoas se recordarem aquelas do meu tempo também certamente mas eu lembro-me que nós por exemplo ao invés de ser com a caneta era com uma chamavam até pena uma pena sim que vem o nome do inglês pena então tinhas o tinteiro tínhamos que levar o tinteiro e o mata-burrão eu não sei como é que eu ia explicar era uma coisa oval que de fato tu te punhas a pena dentro do do tinteiro e fazias então o abecedário dentro dessas linhas com a caneta e aprendia-se então a escrever fazer a caligrafia eu conheci escritos do meu pai meu pai nasceu em 1904 e eu conheci escritos dele meu pai só estudou até a quarta classe porque quando eu nasci e cresci o meu pai na altura que o meu pai estudou as aulas eram só até a quarta classe não tinha mais era só até a quarta classe era o limite era o limite pois eu hoje se eu pego uma coisa que o meu pai escreveu eu caio agora de gatas o meu irmão o meu irmão estudou até vamos que hoje diríamos a sexta ou sétima classe que antigamente diziam sétimo ano e não sei quantos de uma caligrafia séria séria nem eu escrevo assim portanto isso é para dizer o que? é para dizer são essas saudades que as pessoas têm por outro lado as pessoas eram comedidas as pessoas faziam poupanças por exemplo as pessoas sabiam podiam fazer digamos assim programas de vida podiam dizer assim durante dois anos ou três eu vou pagar a geleira compravam a geleira e pagavam a letra o que isso quer dizer? as prestações as prestações e todos os meses iam pagar não sei quantos escudos quem quisesse comprar o fogão era na mesma modalidade essas são as saudades as pessoas tinham a roupa se o botão caísse as pessoas aprendiam as pessoas aprendiam todas as mulheres eram obrigadas a prender a pegar um botão todas as mulheres eram obrigadas a prender a pôr uma bainha o que é que hoje se faz e deixa eu dizer que eu no consultório costumo ter muitos problemas porque muitos jovens vêm nos dizer que estão cansados da mulher porque a mulher não sabe por uma bainha não sabe pegar um botão o que é que hoje se faz? mesmo a própria rapariga quando desmacha a sua blusa ela pega na blusa e põe no contentor do lixo ou faz pano do pó e vai comprar outra roupa ou compra um fardos ou qualquer coisa por exemplo essas são as saudades que nós temos éramos obrigadas a prender a cozinhar éramos obrigadas a prender a cozinhar éramos obrigadas a prender a receber visitas éramos obrigados a falar saber falar com o adulto nós não podíamos falar na horizontal com o adulto porque são essas saudades que se tem porque eu penso que são boas coisas e ouvia-se uma coisa também não matar não roubar não levantar falso de todo mundo honrar pai e mãe outro legítimo quer dizer essas coisas todas perderam-se no dia que o MPLA disse que Deus não existe foi o MPLA que disse Deus não existe com marxismo e leninismo ora se Deus não existe e aqueles que iam à igreja eram punidos se eram punidos havia marxismo e leninismo resultado mas a igreja não é parceira do Estado não agora é e criou-se um fosso de 20 anos em que não se podia falar de Deus quem fosse a igreja aqueles que eram governantes dirigentes não podiam ser punidos não iam à igreja não podiam ir se rezassem eram as escondidas mas assim ir entrar na igreja e ficar lá falar com o padre confessar e comungar não podiam felizmente então já vão à mochima já vão à mochima quando estão aflitos e etc este corte que houve de certa forma criou um problema muito grave a nível da moral e da ética na relação na interação humana também muito bem doutora são mais duas questões para terminarmos eu vou falar um bocado da vandalização do mobiliário público dos transportes tudo aquilo que é nosso embora haja um provérbio que diga que tudo aquilo que é de todos não é de ninguém mas eu não defendo este aliás corto por completo esse princípio mas há tempos lembro-me de ouvir de ler um artigo em que dizia que estes comportamentos desviantes estavam associados ao fator prostraumático da guerra mas quem comete esses atos que são miúdos que não viveram no tempo de guerra que são miúdos que nasceram no ano 2004 ou 2005 como é que se compreende esse fenómeno acha que essa alegação faz algum sentido de ter um trauma de guerra não faz tanto sentido mas de certa forma faz porque quem são esses meninos são filhos de quem e como é que essas pessoas também estão eu falei aqui de pessoas queimadas vivas e etc por aí adiante isso tem um peso muito grande quem vê o seu ente querido a ser morto queimado etc nunca mais vai ter uma estabilidade emocional adequada essa pessoa não vai poder dar uma vida boa também ao seu filho e quem é esse filho é esta criança que vai destruir o horário público para ter vidros de autocarro vidros de comboio pintar isso e aquilo não precisamos ir ao autocarro nem precisamos ir ao comboio é só irmos às casas de banho eu entro à casa de banho há uma casa de banho de uma instituição eu acendo a luz numa pão eu abro a torneira no água eu não volto a fechar quando a água chega faz inundação é o que nós sabemos portanto há uma passagem de testemunho tão negativa nos comportamentos porque as pessoas não receberam esta informação receberam uma informação contrária os traumas de guerra aparecem porquê? porque depois da independência as pessoas ganharam outros hábitos maus hábitos libertinagem por exemplo aquela imagem que se vinha do tempo colonial de que quando o colono for embora eu vou ficar com a casa do colono mas nós não tínhamos antes o hábito todos de viverem numa casa cimentada uma casa aliás há muitas anedotas todas as anedotas a esse respeito eu não vou ficar aqui a contar essas anedotas ficaríamos aqui muito tempo mas são de partir o galho do fato mas deixa eu dizer que as pessoas trouxeram hábitos e trouxeram uma certa predisposição para destruir quando chegarmos lá vamos fazer isso vamos fazer aquilo é assim que nós começamos a ver a degradar-se tudo os edifícios quebrar tudo por exemplo a torneira está estragada o sifão está estragado não se manda arranjar uma porta que cai da cozinha nós não mandamos mais arranjar portanto não há esse hábito porque nós também não vivíamos ou seja esse espírito depois multiplicou-se por todas as esferas sociais é isso? com certeza multiplicou-se por todas as esferas sociais há um livro muito bom que eu até de Rui Monteiro que fala quem me dera ser onda quem me dera ser onda há um livro de Pepetela os canhos e os calus por exemplo e por aí adiante damos mais ou menos uma panorâmica dessa época desses comportamentos que foram mudando de comportamento foram degradando o túnel foram não sei quantos mais o lixo na rua por exemplo eu lembro-me que o lixo era posto no contentor do lixo mas as pessoas foram pondo o lixo no chão e isso começou depois do ano de 77, 78 a sociedade fez uma mudança vertiginosa em termos de comportamento negativo os traumas não só da guerra de tiroteio o 27 de maio trouxe traumas indeleves para a população angolana os angolanos mudaram radicalmente de maneira de ser e de estar ninguém mais pedia contas a ninguém fomos vendo o lixo na rua eu pelo menos comecei a ficar com medo quando comecei a ver o lixo na rua eu comecei a ficar assim epá qualquer coisa aqui que não está bem então por causa dessa situação quando nós dizemos vemos paulatinamente aquilo que é público ser destruído criou-se também o hábito de que deixar andar por aí adiante portanto as pessoas foram mostrando que não é mesmo meu não é mesmo nosso e mais como as pessoas lhe foi coartada a possibilidade de reivindicarem e fomos vendo a crescer um grupo de pessoas que se foram enriquecendo sem prestar em contas e sem ninguém poder questionar então as pessoas foram tendo aquilo que o meu falcido-chefe Antônio Jacinto do Amaral Martins dizia fazer greve de braços caídos quer dizer eu estou a ver a coisa fazer greve de braços caídos quer dizer eu não saio à rua com um cartaz mas eu também não faço o que devo fazer e o que aconteceu e essa situação arrastou-se portanto é um histórico nós ficaríamos aqui um dia inteiro sim sim claro mas leia um bocadinho este livro eu trago muita informação neste livro ainda sobre estas temáticas muito bem doutora e agora uma última pergunta eu aliás lanço esta esta pergunta pelo seguinte o que se sente hoje é que antigamente os desafios sociais ou de classe digamos assim entre vizinhos e amigos a competição natural que existia que até era saudável meu vizinho tem um carro então eu vou comprar uma moto tem uma moto vou comprar um barco vou comprar uma casa uma vivenda mas hoje em dia o que se parece é que entre casais a competição já não é tanto homem a homem agora já são as mulheres a competirem com os homens os homens a competirem com as mulheres isso é normal é normal porque desde o momento o ser humano tem uma capacidade criativa muito grande muito grande é o único ser que se sabe que aproximadamente 50 mil anos atrás desenvolveu um cérebro complexo com capacidades digamos assim de poder se autodefinir definir o outro autoavaliar-se avaliar o outro e poder inclusive determinar parâmetros da vida por aí há 50 mil anos então tanto homens como mulheres simplesmente a forma a interação que a sociedade que a própria natureza impôs ao homem e à mulher fez com que houvesse uma grande divisão social do trabalho e que as mulheres faziam só uma coisa e os homens faziam só uma coisa mas na medida que a própria tecnologia a própria ciência as coisas foram mudando a cultura humana foi mudando as mulheres foram ganhando espaço na sociedade chegou a um ponto agora que estamos a falar no século XXI em que as mulheres têm tanto poder econômico político social por aí igual ombro a ombro com o homem que logicamente ela tem de usufruir aquilo perdão aquilo que ela também consegue mas uma mulher que esteja numa posição hierárquica uma mulher inteligente ainda é uma ameaça para um homem africano sobretudo os homens sentem como se fosse uma ameaça porque eles sempre estiveram num lugar cimeiro e eles sentem como se eles estivessem a tirar o tapete aquela criada que ele tinha em casa aquela mãe dele que ele trouxe que é a esposa eu quando digo eu gosto de ver as coisas assim os homens veem a esposa como o contínuo da mãe dele que vai fazer a sopa que vai fazer o não sei o que apesar de ela ser a doutora, a engenheira, a ministra mas ela vai ter que cantar a música vai ter que dançar a música que eu toco que eu canto eu continuo a ser o macho o polígamo faço o que me apetece e ela tem que continuar a ser a mulher de há 200 anos atrás não já não já não então esta competição essa lutar até isto vai fazer com que o homem ganhe uma nova mentalidade uma nova forma de ver o fenômeno digamos assim desta interação que hoje dizem gender portanto o gênero inclusive hoje há grandes cientistas que já refutam inclusive o termo também gênero portanto hoje é uma discussão calorosa a nível dos grandes dos grandes debates científicos não é? então esta competição como eu disse em princípio é boa é salutar isso vai ajudar vai fazer crescer o próprio homem acho que tem de haver uma nova revolução em que o homem tem que se emancipar antigamente falávamos da emancipação da mulher agora é o homem porque o homem ficou atrás são poucos ainda os homens alguns já mas são poucos os homens que cozinham são poucos os homens que encomam a sua calça então quem está atrasado neste momento são os homens precisam de pensar nós fazemos tudo nós conseguimos ter bebês conseguimos trabalhar conseguimos fazer tudo vocês não vocês estão amarrados ainda digamos no pensamento tacanho de que eu sou um macho eu sou eu que fico em cima dela quem manda nela sou eu aí isso já não é assim já acabou já acabou desde o momento que a mulher saiu de casa e foi trabalhar na máquina na fábrica que foi trabalhar no computador desde o dia que ela saiu de casa e assinou um documento a dizer que sou ministra que sou presidente que sou isso que sou aquilo como é que a doutora se sentiria se fosse visitar a casa de sua filha e o seu filho tivesse a lavar a roupa dele a sua nora tivesse a ver televisão eu acharia isso muito normal porque quem tem que determinar digamos assim os a maneira de ser e de estar dentro de casa são eles os dois e eu se lhe disser uma coisa você não vai acreditar é tão pessoal e tão familiar que até quase me gusta dizer aqui assim mas eu vou dizer por exemplo a minha filha é engenheira e ela praticamente nem tem tempo de cozinhar o marido ela cozinha e não lhe tira absolutamente nada ele também é universitário ele é intelectual também eu acho que ele até ganha muito mais que a minha filha ele põe a roupa na máquina tira a roupa põe a estender eles viveram aqui um tempo em Angola e de facto foi muito engraçado isso não o diminui sim não diminui nada sabe por que não? porque a mãe dele é médica e o pai dele faz o mesmo o pai dele cozinha põe a roupa na máquina tira põe a estender e não lhe diminui são uma família muito unida são uma família digamos assim eu acho pelo menos o que eu noto são um casal feliz eu penso que o casal é que tem que determinar e aqui o determinar não é o falar eu quero que tu cozinhas meu marido eu quero que ponhas não é digamos assim o sistema de lifestyle é espontâneo é natural é natural e tão espontâneo como por exemplo beber água como por exemplo dizer assim olha filho não te importa por favor passar aquela caneta por exemplo eu penso que as pessoas encontram uma estrutura de termir os casais quando se juntam eles criam uma estrutura peculiar própria que quase que impenetrável eu até chamo Freud chamava isso o envelope digamos assim da família o que está lá dentro não é possível ser desvendado pelos que estão aqui fora portanto eu penso que não eu pessoalmente não portanto eu até costumo dizer eu nasci num continente errado e num século errado sabe devia nascer só nesse século agora no século XXI e se calhar não devia nascer porque eu vejo as coisas de outra maneira é verdade que os meus livros quando a gente olha dá a impressão que eu sou conservadora não eu estou a mostrar à sociedade aquilo que é real certo mas encontrar o meu filho a lavar a camisa dele está de parabéns quer dizer que ele está emancipado a fazer a comida dele que bom está emancipado é eu quando vou a casa da minha filha eu noto como o meu genro fica acanhado porque eu gosto muito de cozinhar e ele chega ao meu lado e ele diz mas assim ó mãe como é que se faz isso eu explico e quando eu saio ele quer fazer como eu fiz e ele depois quando eu voltei ele diz eu tentei fazer mas não consegui não saiu igual ora claro eu penso que isso é salutar este é o meu ponto de vista não é estou aqui a dizer uma coisa que é muito familiar muito pessoal não deveria dizer não, não é um exemplo mas é um exemplo que eu trago e quem diz essa situação diz outras de lavar de levar a mulher ao hospital de fazer isso dar de mamar o bebê fazer coisas aliás anda aí uma propaganda bonita que diz eu estou a dar o biberon não sei quantos e tu tiras a fralda não sei o que isso até vem mostrar uma certa educação doméstica e de facto as coisas estão a mudar porque nota-se que até nós africanos tínhamos alguns problemas no que tem respeito a manifestação de carinho publicamente nas festas homens de um lado mulheres de outro estão no shopping ele está à frente ele está atrás penso que as coisas de facto começam a mudar mas olha não se engane porque vocês os jovens têm uma visão muito local nós sempre analisamos a sociedade africana ou angolana olhamos sempre o casco urbano olhamos sempre a Baixa de Luanda não aí está a minoria a maioria não está aqui a maioria está lá e se quiser vamos começar aliás há um placar aí que diz que Luanda começa a ir no Marçal lá para baixo até precisa olharmos assim a maioria não pensa assim não pensa ainda assim nós aqui nos bairros de Luanda temos ainda famílias que vivem três, quatro mulheres no mesmo quintal temos o Arendt está aí ainda quer dizer tu não podes pensar assim estás a pensar aqui tu vais ao shopping tal estás a ver lá três, quatro famílias ele com as suas esposas e os filhos ele preocupado a pôr o babete aquilo é meia dúzia de pessoas porque a maioria ainda não é assim ainda há um trabalho muito grande a fazer muito bem doutora para encerrar vamos voltar vamos voltar ao início conforme começamos o livro assédio, bajulação, alta corrupção brancamento, capitais e impunidade é este é este aqui sim este livro está a ser bem aceito foi bem aceito há bloqueios há tentativa de tentar boicotes para terminar ok há boicotes muitos boicotes começando pelo digamos assim a própria elaboração do livro como eu já disse no início vamos encontrar aí muitas coisas deslocadas páginas inteiras em que vamos encontrar um tema começa num vamos imaginar na página 20 vamos encontrá-lo outra vez na página 100 coisas assim mas se está bem aceito pela sociedade muito eu recebo todos dia telefone inclusive eu lembro-me que quando lancei na semana que eu lancei o livro determinadas livrarias negaram de vender o livro depois de lançar determinadas livrarias negaram mesmo e eu fico mais triste ainda de saber de livrarias académicas isso é o que mais me assustou quer dizer mas isso é bom para mim isso mostra que há algo aí que muita gente não quer ler e também deixa eu dizer que apesar disso este livro está a esgotar com todas as sabotagens que tem desde a feitura até o mercado eu fui a uma província na minha província delatando por exemplo só vendi um livro deste fui boicotado não deixaram fizeram tudo para o livro não aparecer em público e conseguiram ou não ou não por sucesso não se eu estou a dizer que eu só vendi um livro ah só vendi um livro sim sim fez-se tudo e ninguém sabe que eu estava em delatando e que estava tinha os livros fizeram tudo conseguiram conseguiram mas é interessante porque eu vendo o livro pela internet as pessoas ligam as pessoas telefonam e o livro está a ser vendido assim e deixa eu dizer às pessoas que eu lamento tanto juízes eu tenho mensagens de juízes que me ligam que dizem que é verdade o que está aí que sempre tiveram dificuldade que sempre tiveram dificuldade de poderem digamos julgarem restou aquela pessoa muitas mensagens de juízes tem deputados que compraram um livro em Surdina quer dizer com medo que epa o Núcio não pode saber que eu comprei este livro estive em Benguela também houve tentativa de facto de estive lá três dias e só no último dia eu consegui vender porque os dois dias foi só estar a dormir no hotel só para ter já essa ideia houve mesmo sabotagens é normal nos meus livros isso acontece muito repare que eu tenho treze livros no mercado e todos falam sobre delinquência a sabotagem era o que? sentia-se mesmo que não há um bloqueio para que o livro não saia para as pessoas não saberem muitas coisas que estão aí porque apesar de ser sabotado desde a sua feitura eu vou dar só uma ideia quando você abrir este livro tem aqui uma nota do editor mas não vem a editora não é normal para começar eu tenho um logotipo dos meus livros esses últimos livros que eu refiz que vão na quinta edição tem um logotipo não vem aqui o logotipo e os pdf do livro quando eu recebi os pdf não é para ir ao prelo tinha tudo isso como é que é possível algo ter um editor e não ter editora não é possível já mostra isso mas sabe o que conta o que conta é a informação claro porque a informação está lá se eu disser assim para tu comeres maçã e eu escrever plá tu comeres maçã eu entendi ou não entendi o erro está lá ortográfico mas a informação está lá a mensagem passou portanto o fundamental neste momento para mim é que a mensagem deste livro passou mas eu prometo às pessoas os leitores que este livro vai aparecer na segunda edição e muito bem organizado a isso eu prometo muito bem doutora Maria da encarnação pimenta muito obrigado por este momento nós gostamos muito e esperamos que seja a primeira de várias entrevistas nós também vamos então ler com muita atenção e com muita estima a sua última obra literária muito obrigado e até a próxima assim até já obrigado obrigado obrigado